MC Uguiu, Estúdio THG, Clodina em São Paulo É o funk consciente E lá se vai, um jovem que gostava demais De cantar, o seu funk Só queria ir mais adiante Só queria, e lá se vai Um jovem que gostava demais De cantar, o seu funk Só queria ir mais adiante Só queria, para ler, não te pensei E sobre coisas da vida Se o sofrimento é que causa dor Imagina a dor, foi a partida de levar Posso montar o céu Mas vai ser que hoje é o anjo mais fiel Batalhador, sempre ajudou Seu pai, sua mãe, nunca deixou De voltar, o sorriso no rosto E o seu gesto de amor A saudade é cruel, lembranças O que restou A saudade é cruel E lágrimas de sangue se fez um show Daria tudo, só pra te ver de novo Mas eu trajo uma história feliz Com um conto doloroso Mas eu trajo uma história feliz Com um final peredoso Eu sou o VHG E eu tô fechadão com a GR6 Esse é o funk original, irmão E lá se vai Um jovem que gostava demais De cantar o seu funk Só queria E mais adiante Só queria E lá se vai Um jovem que gostava demais De cantar o seu funk Só queria E mais adiante Só queria E lágrimas de sangue E pensei Sobre Coisas da vida Se o sofrimento É que causa a dor Imagina a dor Foi a partida De levar Nossa mão para o céu Mas mais sei que hoje É um anjo mais fiel Batalhador Sempre ajudou Seu pai, sua mãe Nunca deixou De voltar, o sorriso no rosto E o sugesto de amor A saudade é cruel Lembranças O que restou A saudade é cruel E lágrimas de sangue Se fez um show Daria tudo Só pra te ver de novo Mas eu trajo uma história feliz Com um conto doloroso Mas eu trajo uma história feliz Com um final penetroso Da, 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 da Obrigado.